Conta-me histórias de tempos A que eu gostaria de voltar Tenho saudades de momentos Que nunca mais vão encontrar A vida talvez sejam só três dias E eu quero andar sempre devagar Até a ti chegar Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes ao meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Um raio de sol Através de um vidro Faz-me posições e sentada Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes ao meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Conta-me histórias Ninguém é de ninguém Conta-me histórias Ninguém é de ninguém Conta-me histórias Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Conta-me histórias Ninguém é de ninguém Conta-me histórias Ninguém é de ninguém 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 A CIDADE NO BRASIL